E aí galera, você vai ter estômago para assistir esse vídeo? Quero logo te falar que se você for muito sensível, tiver medo de ver algumas coisas feias, esse vídeo não é para você, tá? Tem que ter muito estômago para ver esse vídeo, porque vou mostrar para vocês algumas situações realmente que não são muito bonitas, na verdade são muito feias, tá? Mas te convido você a ficar nele até o final, para que você entenda que cuidar da saúde é muito importante. Prazer, sou José Góes, sou fisioterapeuta aqui do Instituto de Tratamento da Dor. E fico muito feliz de ter você aqui como minha audiência, tá? Já queria te pedir para você se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e ativar as notificações, que todos os dias estamos subindo vídeos muito top, para te deixar mais informado sobre saúde, sobre prevenção, sobre tratamento e principalmente sobre algumas situações que se você não atentar, você não vai ter cuidado com sua saúde. Gente, bora cair aqui para dentro o que é epidermodisplasia verruciforme, tá? Bom, primeiramente, você tem que... Bom, se a gente for ver aqui na etimologia da palavra, Agora, você tem aqui uma displasia na epiderme em forma de verrugas, tá? Então, será que é isso mesmo? Então, olha só. É uma ginodermatose, gente. Caracterizada por infecção disseminada por HPV. HPV, você sabe, que é o papiloma vírus humano. Esse papiloma vírus humano, ele traz algumas razões na pele no formato de verrugas, tá certo? Bom, você sabe que eu tenho vários vídeos aqui no canal e que a gente fala do HPV, tá? E que ele, na verdade, ele é um vírus que... Quatro entre... Aliás, uma entre cada quatro mulheres tem esse HPV, tem uma incidência gigantesca. Já sugiria dar uma vacina contra o HPV. Não sei se você lembra, né? Que teve um bafafá danado sobre essa vacina, mas depois a gente fala sobre isso. Então, gente, a epidermodisplasia verruciforme, tá? É uma displasia que é gerada pela infecção disseminada, ou seja, do HPV. Gente, olha só essa situação, gente. Então, assim, ó. A pessoa fica completamente cheia de verrugas. Então, é uma situação extremamente grave, tá? A causa é causada pela presença do vírus HPV, tá? E também, lógico, pelas alterações do sistema imune, que permitem que esse vírus circule livremente pelo corpo. Então, você pode até ter HPV, tá, gente? Mas se, de certa forma, tá? De certa forma, você tá com o sistema imunológico tranquilo, de forma forte, e ele não vai deixar esse HPV se manifestar como ele tá se manifestando numa situação dessa, tá? Então, olha só. Então, é causado pela presença do HPV e que tem alterações no sistema imune. Gente, olha só como é que fica a situação do paciente que tem epidermodisplasia, tá certo? Esses pacientes, ele tem sintomas com, por exemplo, sintomas com verrugas escuras, que inicialmente são planas, mas se começam a crescer e a se multiplicar rapidamente, tá? É muito rápido mesmo. Esses pacientes são diagnosticados através de achados clínicos e histológicos, feito também em exame de sangue. nesses ambições que se detectam, é claro, a presença do HPV, tá ok? Do papiloma vírus humano. E aí, mostrado aqui, o paciente começa numa situação dessa. Então, tem verrugas que são planas. Essas verrugas, elas começam a se disseminar de forma muito rápida, tá? E o tratamento pode ser feito através de medicamentos que possam ser receitados para fortalecer o sistema imune, tá? E, lógico, cirurgias para retirada das verrugas. Não tem um tratamento assim que você vai gerar cura do HPV. Você vai, na verdade, tratar as sintomatologias. E aí, nessas sintomatologias, nesses sinais, cirurgias para tirar as verrugas, medicamento para melhorar o sistema imune. Muito importante também, gente, que... Você lembre que alimentação é importante, sabe? Então, assim... A gente está num mundo que a gente entende que alimentação é importante. Alguns alimentos você sabe que faz mal. Você tem que ter cuidado. E que você tem que prezar pela sua saúde. Show! Galera, é o seguinte, ó. Queria te pedir um favor, tá? Era um favor, mas, às vezes, praticamente uma obrigação sua. É você pegar um vídeo como esse, que mostre imagens tão feias como a que vocês viram agora. E passar para os seus amigos. Você sabe por quê? Porque a gente falou aqui, ó. De manter o sistema imune massa. Falamos de alimentação. E falamos de doença sexualmente transmissível, que é o HPV. Então, de cara, a pessoa que recebe um vídeo desse, ele tem que aprender a se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis. Tem que aprender a se alimentar melhor. E tem que aprender as estratégias para manter seu sistema imune. Ok, como, por exemplo, praticar atividade física, dormir bem, ter cuidado com os níveis de estresse. E, lógico, visitar sim para um profissional de saúde. Tá bom, galera? Bom, então eu vou acreditar que você vai mandar esse vídeo para a galera, viu? Seus amigos, bota lá naquele grupo lá, que tem aqueles primos chatos, tá certo? Para que esses primos chatos, eles vejam que tem coisa bacana que você pode estar ajudando eles. Se inscreve no nosso canal, cheiro do seu coração, um grande abraço. Deus te abençoe, hein? E eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.